Bom, hoje é dia de música aqui no Conexão RS, a gente vai conhecer o trabalho do rapper gaúcho Nicolas Walter. Seja bem-vindo, Nicolas! Eu que agradeço a oportunidade e o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, vamos falar sobre rap, música e minha carreira no geral, né? Estou muito feliz. Cara, antes de tudo, hoje vai ser bem diferente, porque além da música ser ao vivo aqui no estúdio, ela praticamente não existe, ela só existe na tua cabeça. Porque a gente vai falar de freestyle, dá para chamar de improviso para quem é leigo, assim, por exemplo? São rimas de improviso feitas em cima de batidas de rapper, vem tudo da minha cabeça, da minha imaginação, é tudo de improviso realmente, rola na hora de verdade. Cara, que bacana, o teu trabalho é fantástico, levando o nome do Rio Grande do Sul para as batalhas de freestyle, que são cada vez mais comuns aqui no Brasil, uma tradição americana, obviamente, que a gente já viu em vários filmes. Começo lembrando o Eight Miles do Eminem, entre outros. Filme clássico que trata disso, adoro ver, já vi várias vezes, esse de verdade é um dos melhores aí que tem. É muito F mesmo. Agora vamos começar falando da tua carreira, cara. Gente, olha só, o Nicolas é aquele velho caso que a gente às vezes, não que ele não seja conhecido, é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas dentro da cena rap. Se a gente for vendo no mainstream, São Paulo, Rio de Janeiro, já te colocaram nessa posição há muito tempo. São 30 mil seguidores no Facebook, mais de 30 mil, 77 mil seguidores no Instagram, e aqui o número aí é maior ainda, mais de 170 mil inscritos no canal do YouTube, com a tua música, com o teu trabalho. Vamos começar nessa trajetória. Tu é da onde aqui no Rio Grande do Sul? Começou nas batalhas, até chegar a esse número extremamente expressivo. Sim, exato. Eu sou de Porto Alegre, certo? Zona Leste de Porto Alegre, moro no Morro da Cruz, certo? Perto da Bento Gonçalves. Eu comecei minha carreira de batalhas no final de 2015, após um ídolo meu aí, Orochi, ganhar o Nacional de MC, certo? Foi uma das inspirações pra que eu tentasse, acreditasse nessa parada. Comecei, segui, fui em várias e várias batalhas, fui o primeiro gaúcho aí pro Duel Nacional de MCs, consegui essa oportunidade aí, ralei muito, consegui ser campeão estadual e a partir daí tudo começou a mudar. Recebi convite pra ir pro Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo começou a fluir de uma melhor forma a partir desse Duel Nacional de MCs que rolou em 2016. Que loucura, cara. E aí começa, porque daí tu tem que migrar, são dois trabalhos, o trabalho freestyle e o teu trabalho autoral. Onde é que, qual a grande diferença se a gente for chamar assim o freestyle? Exige que tipo de treinamento pra que tu possa improvisar com tanta fluidez? Então, o freestyle ele vai mais, ele tem mais ou menos uma mesma base de como fazer uma música, certo? Uma letra escrita, só que tem muito menos tempo pra pensar. Então a gente tem que usar as coisas que a gente tá vendo no momento e basear também no que o adversário falou, certo? Então é, tem uma, tem menos complexidade no modo como é feito e tudo mais, uma letra escrita demanda mais tempo, tem que usar um pouco mais de técnica e outras paradas, mas é como se fosse uma letra feita exatamente naquele momento. Por isso que é um pouco menos complexo, mas é mais lindo de ver, na minha opinião, por ser feito na hora, assim, de freestyle e improviso mesmo. A gente aqui na passagem de som pode perceber, por exemplo, na questão poesia mesmo, que teria mais tempo pra explorar palavras e pensar outras situações que tu não tá vendo naquele momento e eu não senti diferença, cara. Literalmente, tu preencheu todos os espaços indo em universos, assim, que ele tava treinando aqui e falou do Neymar e do Mbappé. Onde é que tem o Neymar e o Mbappé aqui que eu não tô vendo, né? É, exato. A gente vai pegando referências que a gente tem dentro da nossa própria cabeça, a gente, coisas que, às vezes, coisas que a gente vê ao longo do dia servem pra tu fazer a parada na hora ali acontecer, certo? Então, quanto mais tu vai te aprimorando, mais vai ficando perfeitinho, vamos dizer assim, a linha de freestyle, mais vai parecendo uma parada que já tava pronta. Sim. Só que é de improviso sempre. Só pra gente fechar e fazer analogia com a batalha mesmo, já que tem adversário, tem um ringue e você se prepara, o treinamento de um lutador envolve vários dias, muito suor. Como é que é o treinamento de um freestyler? Tu acorda rimando, eu vou escovar os dentes, passar a pasta de dentes, fregar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, vai funcionando. Essa é uma boa maneira, por exemplo, acordar e falar com a tua mãe, rapaziada, já rimando, por exemplo, ei moça, mãe, fica tranquila que hoje eu que vou lavar a louça, vou limpar a casa, fazer tudo, tá ligado? Essa é a vibe. Então, assim, vai muito também de ler bastante e tem que ler o que tu gosta, assim, não necessariamente tu tem que ler tal livro. Literatura. Dicionário, é, literatura no geral que tu te divirta com isso, tem um bom vocabulário e tá antenado nas batalhas que tão acontecendo. Sim. Acho que é mais ou menos essa pegada aí. E tu articula muito bem a tua fala e o português também. Dicção é importante, dicção é bem importante também. Bom, tá aí as dicas do nosso mestre, nosso grande campeão, ali seria uma analogia com o nosso Verdun, por exemplo, grande campeão das batalhas de freestyle, que vai mostrar um milagre acontecendo aqui agora. Pode soltar a batida que a gente vai fazer. Só vou lembrar que a seguir no quadro Viva Bem, saiba mais sobre a técnica milenar do Feng Shui e ainda a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa decide que a privatização de estatais não precisa passar por plebiscito. Tudo isso e muito mais ainda no Conexão RS de hoje, mas agora o milagre vai acontecer. Freestyle com o Nicolás Walter. Pode soltar o beat. Espera virar, espera virar, sei. Eu vou chegando tranquilão, por isso que agora eu não vou desanimar. Vou rimando, mano, é sério, até pode filmar. Vai ao vivo, eu sei. Manda andar, lei que vigora, manda ao vivo até porque quem sei. Sabe, faz na hora, é tudo de flow. Sabe que eu chego do nada, mandando, agora ajustou. Nicolás Walter que chega do nada, rimando, tá lento, ele já demonstrou. Posso até acelerar, mandando speed. Eu sei que o freestyle é adulto, né? Pide, mas eu sei que agride quem não entende as palavras que às vezes soltamos. Vou rimando e vou prevendo o futuro igual o Nostradamus. Tranquilo pra caramba, eu não sou um clone. Eu sou o tipo original que representa o microfone. Faz a rima no clima, não desanima, óbapima. Que eu chego e faço, tu chego, a luta, tô de esgrima. Quanto faz, é sério. Isso aqui é R.A.P. Satisfação total de tá colando na onda TV. Vou chegando tranquilão. Seguindo conversando com o rapper gaúcho, aqui está Nicolás Walter. Fenômeno, mais de 170 mil pessoas inscritas no teu canal. A Zona Leste inteira é pequena, porque eu sou da Zona Leste também, ali, Parthenon. Então, pô, ali já cabe... O Parthenon é o maior bairro da cidade, é um dos maiores. Já cabe em ter uns 170 mil seguidores. Mas ali os caras vêm não só o teu trabalho freestyle, mas vêm tuas composições. Vamos seguir agora pras composições, cara. Hoje, tu tá com a Lupe, né? Com a gravadora, com a Lupe. Isso, eu gravo boa parte dos sons hoje na Lupe Discos. Isso, com o Eduardo Santos. É isso aí? É isso aí, cara. É isso aí, não vou... Vamos ver o que ele vai falar depois, mas... Um abraço, cara. É isso aí, é a mashup, cara. Trabalhou aqui comigo na Pop Rock, na antiga bandeira da Mix aqui. A turma lá trabalha com vários estilos. O rap hoje, cara, a gente recebeu e vai conversar com o... A gente vai mostrar uma entrevista exclusiva amanhã com o Gabriel Pensador, que teve na Mix aqui, conversando com a gente. E ele contou uma história muito interessante. Foi o seguinte. No primeiro momento, ele fechou com a gravadora do Mano Brown, com os Racionais. Só que os caras tinham uma ideia que o rap ainda tava num segmento só, numa região. A gente fala ali da periferia e de um grupo voltado. E ele recuou, tava pronto pra assinar com eles, recuou e resolveu assinar, ou seguir o trabalho dele pra outra gravadora, que levou, naquela época, na minha época, em 93, o rap pras mídias mainstream. E o Gabriel Pensador foi o cara que trouxe o rap pra todas as regiões da cidade, pra todas as classes sociais. Tu consegue ver ainda essa diferença entre o rap que é feito em uma determinada comunidade, ou o teu rap que já estourou fronteiras e todo mundo conhece? Inclusive, um salve, Gabriel Pensador. Foi a primeira música que eu escutei, o primeiro rap que eu escutei foi dele. 2, 3, 4, 5, 7, 7. Eu ainda sou do Playboy, ainda sou o mais antigo. Década de 90. Então, o rap teve uma popularização muito grande nos últimos anos. Claro, a gente tem que respeitar sempre a origem, a essência que é do gueto. Foi um gênero musical criado pra dar voz ao gueto. Mas hoje em dia ele atinge todas as classes sociais. Tanto o rap feito no gueto, como o rap feito por outras, enfim, outras pessoas, acaba popularizando de uma maneira que, independente da tua classe social, os manos estão escutando racionais, estão escutando, sabe, outros tipos de rap. Tem a ascensão do trap ultimamente também, que traz um outro lado do rap já, mais de ostentação e, enfim, com mais diferenças rítmicas. Mas eu acho que essa diferença vai muito do gosto de quem escuta. Eu gosto mais desse tipo de rap e mais desse tipo. Hoje eu vejo grandes rappers da antiga, por exemplo, gravando em grandes estúdios. Não tem mais essa... Aqui na Mix, cara, a gente toca emicida, sabe? O cara que fala da periferia com bastante força. E tá sempre nos grandes programas, representando ainda a periferia, mantendo a sua essência, mas também realizando outros tipos de trabalho. Então eu acho que a gente tem que respeitar a essência, a origem, mas hoje essa diferença não existe mais tão grande dessa maneira. Até pra se falar em outras temáticas, não só da realidade da periferia. Exato, exato. O meu Victor, a gente viu ele no teu improviso. Tu fala de tudo, cara. E a gente vai ouvir mais um pouquinho, tu falando diversas coisas no teu improviso. Gente, é tudo improviso. Ele não tem nada agora na cabeça, não sei o que ele vai criar nessas rimas que a gente vai ouvir agora. Vamos ver o que vai surgir. Boa! Daqui a pouquinho tem debate. A gente vai analisar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia sobre as privatizações. Já voltamos! Nicolás Valterna! Segue no rap, uh-uh. É tipo assim, tipo assim, sei, 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 sei. E o que eu faço é na hora, hein? Palavras com corrosão. Flow dinamítica agora vem trazendo essa explosão. Tipo, eu não sei como eu faço, mas explodou. Tipo, eu quero topo, só que eu vim do lodo. Buscando sempre uma trajetória que chega cheia de glória. Com a caneta da palavra eu vou escrevendo a minha história. Isso é pura trajetória. Não sei, eu fico à memória. Sabe que eu faço isso, meu mano? Eu não faço parte da escória. Dos caras que falam muito, só que no final não fazem nem metal. Tipo, o cavalo de tronha, meu rap é um vírus que agora invade esse sistema. No esquema, é um poema, é um dilema. O que eu faço é a solução pra todo tipo de problema. Do início até o fim, né mano? Mantendo essência. Faço hip-hop sempre mantendo a sequência. No final das contas, essa é minha preferência. Seja bem-vindo sempre, Nicolas Walter. E agora sim, vamos ouvir a tua música autoral. Acompanhado com o DJ Ibra Hits. Bora lá? Então tá, rapaziada. É o seguinte, ó. Agradecendo sempre a sua audiência. Eu quero só lembrar que tem show, né? Amanhã. Exato. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu já te ajudo. Vai lá. Exato, obrigado. Sexta-feira, certo? 15 agora. Isso. A abertura do show do Mano Brown na Opinião. Conto com a presença de todo mundo lá. Vou estar abrindo um show de um cara que é referência pra mim. Então, cola geral, família. Vem com a gente. Valeu. Obrigadão, Nicolas. Seja sempre bem-vindo. Valeu. Fechou? Fui. Nicolas Walter no Conexão pra fechar. Essa música é muito especial pra mim. Fiz ela aí no momento da minha vida que... As coisas estavam difíceis, mas nada é impossível, certo? Tipo assim, ó. Me chamou pra brinca, não arrumou nada. Vou resolver o problema da invejada, rapaziada. Me chamou pra brinca, mas não arrumou nada. Vou resolver o problema da invejada, rapaziada. Fora mato de chupimá. Você não me nota ao contrário dos meus compatriotas. Tentei ver boicota aí. Sei lá se eu beijar aí. Achou que só flota de Alexandre faz se tornar grande. Vamos salvar toda ali. Não sou forte, mas a cena me persegue. E sinceramente, eu espero que isso te agrade. Fui pra rua pra não ser MC de hashtag. E obtive reconhecimento até virar rocague dessa porra, dessa cena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho